Nas proximidades do estádio Castelão, a cena se repete todos os fins de semana. São dezenas de pessoas que se concentram no complexo do canhoteiro para empinar pipa, um lazer que pode se tornar um perigo quando em contato com a fiação elétrica. As pipas devem ser empinadas em locais longe da rede elétrica, pois ao se enroscarem nos calos elas podem causar curtos-circuitos, falta de energia e até mesmo acidentes com ritmos. O perigo aumenta por conta das condições de fortes ventos. Isso faz com que a pipa seja levada para próximo da fiação elétrica e a linha se enrosque nos cabos de energia, podendo causar acidentes e, consequentemente, interromper o fornecimento de energia. De janeiro de 2020 a maio de 2021, foram registradas 1.968 ocorrências dessa natureza, afetando o fornecimento de energia elétrica. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, foram identificadas 448 ocorrências de pipas na rede. Os municípios com maior número de ocorrências por falta de energia elétrica envolvendo pipas em 2020 e 2021 foram a capital São Luís, com 751 casos, São José de Ribamar, com 225, Imperatriz, com 93 e Passo Lumiar, com 91 ocorrências. Caso a pipa fique presa na rede elétrica, evite tentar tirá-las com pedras amarradas em linhas, galhos de árvores, não suba em muros ou árvores para tentar tirá-las. Deixe as presas como estão. Em momento oportuno, procure um local longe da rede elétrica e do trânsito para praticar esta atividade. Deixe as presas como está na rede elétrica e do trânsito para praticar esta atividade.